A CIDADE NO BRASIL 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 Detalhes dos traços Eu acho que foi coisa da Panini Cristão de impressão mesmo Mas a história também está bem interessante A gente está vendo uma jornada Do Anakin Do Darth Vader Nessa lembrança dele como Anakin Desde o começo Desde a primeira Do pós-ataque Do Império Contra-Ataca A gente vem acompanhando Esse Darth Vader Que começa a Rememorar a fase dele Como Anakin E Não sei se necessariamente Buscar uma redenção Mas Aquelas As coisas que ele fez Pelo Império Começam a assombrar ele De uma forma Que vai levar Ao retorno de Jedi Que vai levar a redenção dele Em retorno de Jedi A gente não vai ver Obviamente a redenção Mas Vai começar a enxergar O Darth Vader De uma forma Um pouco diferente Inclusive Não tanto Como um vilão Mas Caminhando para um anti-herói Salvando Inclusive Fazendo uma aliança Com a assistente Da Padmé Amídala Que no caso Deveria ser Uma daquelas assistentes Sóseas Que ele encontra Na edição passada E aí ele vai Na edição passada Ele descobre Como que a Amídala morreu Nessa edição Ele começa a se confrontar Com a esperança Que a princesa tinha Na bondade Do coração Do Anakin E aí ele tem Uma missão Contra Inclusive Contra o próprio império Contra uma Uma general Do império Legal Interessante A gente retoma Vários Fantasmas Do passado Do Anakin Para Nessa Nessa revista Provavelmente Essa Essa garota Essa mulher Já Ela vai morrer Em algum momento Antes Até o final Do Darth Vader Mas por enquanto Ela faz um papel Bastante fundamental Na vida dele E Caçadoras De recompensa É a revista Mais fraquinha Na verdade Quem está fazendo Os roteiros Ainda é o Ethan Sachs Tem os desenhos Do Paulo Villanelli Natasha Bustos E as cores Da Arif Prianto E aqui a gente vai Acompanhar Praticamente São dois arcos Mais uma historinha Com três Narrativas Né Duas Principalmente Que vão se intercalando Seja com o grupo Do O antigo grupo Do Valance De Caçadoras De recompensa Fazendo seus trabalhos Se conectando A Aurora Escarlate Por bem Ou por mal Tentando fazer resgates E falhando Em várias missões E do outro lado O próprio Valance Se conectando Cada vez mais Com o Império Né Ele foi Obrigado A seguir o Império Pelo Darth Vader Que ameaçou Seus familiares Mas com o passar do tempo Os atos heróicos Que ele está Proporcionando Para o Império E não atos heróicos Fascistas Que os Soldados do Império Teriam Mas com a população Ajudando a população Resolvendo crimes Atacando assassinos Então Ele Acaba Se tornando Uma figura Quase De propaganda Mesmo ele sabendo Todos os problemas Do Império Ele Ao ajudar As pessoas Mais fracas Ele está ajudando O Império Também Com essa Com essa construção De um mito De um herói Na ideia É interessante Tem a participação Dos cavaleiros De Reino Por exemplo Contra esse grupo Dos Dos antigos Caçadores Que eram Do grupo Do Valence Mas O desenvolvimento Está sendo Bem superficial Bem bobinho Tanto Para o grupo De caçadores Quanto pelo próprio Valence Então Foi uma historinha Bem fraquinha O item Sex Eu acho que ele Tem uma proposta Interessante Ou deram Uma ideia Interessante Para ele Mas a história Em si É a mais fraca De todos Enfim Esse foi Darth Vader Star Wars E Caçadores De Recompensas Vocês estão acompanhando Ainda A série de Star Wars Ela está Numa velocidade Bem lenta Na verdade A menina Está trazendo Essas histórias Todas foram lançadas Em 2022 Nos Estados Unidos Já era Para ter sido lançado Ano passado Mesmo Os volumes Seis Dessas histórias Que está No momento Que eu estou fazendo Aqui no início Do ano De 2023 Ainda em pré-venda Mas enfim Pelo menos Ainda está sendo lançado E está sendo Interessante De acompanhar E além disso Está apontando Para um final Dessa fase E um possível Momento De mais liberdade Pós retorno De Jedi Mas isso Ainda não chega Nos Estados Unidos Tem pelo menos Mais um ano De publicação Aqui no Brasil Enfim A gente conversa Comentários Eu quero saber De vocês A opinião De vocês Desses autores Dessas séries Se vocês estão Acompanhando ou não E a gente Nos comentários A gente vai conversando Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba para as cordas Eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Me ajuda bastante A sempre trazer coisas novas Sempre fazer coisas diferentes E tem também O podcast O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações São episódios de certa forma Temporais Procura no Spotify Já recorrei de qualquer Outro agregador de áudio Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos